Nesse vídeo, nós vamos avaliar o caráter ácido ou básico de uma solução para as diversas funções inorgânicas. Vamos começar pelo ácido forte, ácido nítrico. Quando o ácido nítrico se desprotona em água, ele vai sofrer 100% de desprotonação. Essa é a característica dos ácidos fortes. Então, todo o ácido nítrico que nós colocarmos em água vai gerar o íon nitrato, NO₃-, que é a base conjugada do ácido nítrico, e gerar íons H₃O⁺ ou íon hidrônio. Isso significa que o ácido forte tem 100% de desprotonação e a reação não volta para a esquerda, não volta para formar ácido nítrico. A base conjugada nitrato é uma espécie muito fraca e incapaz de ser protonada novamente para formar o ácido. Esse comportamento vai ser observado para os demais ácidos fortes. E você sabe ou lembra quais são eles? Eles são os sete. Ácido clorídrico, bromídrico e iodídrico, ácido nítrico, ácido sulfúrico, o ácido clórico e o ácido perclórico. E eles apresentam 100% de desprotonação. Agora, para a base forte, nós vamos utilizar KOH, o hidróxido de potássio. Em água, nós temos KOH mais água, que também é um processo completo. Trata-se de um composto iônico que gera, em água, íons K⁺ e íons hidróxido. Nós podemos representar essa equação também da seguinte forma. KOH sólido em água, gerando íons K⁺ em solução aquosa, e os íons hidróxido, também em solução aquosa. Todo KOH que for colocado em água produzirá 1 mol de íons potássio e 1 mol de íons hidróxido, já que se trata de uma base forte. Agora, vamos usar um ácido fraco como exemplo, e é possível observar algumas diferenças em relação ao ácido forte. O ácido cianídrico, HCN, é um ácido fraco e ele possui constante de acidez Ka igual a 4,9 vezes 10⁻¹⁰. E essa constante diz para a gente o quão forte ou fraco é um ácido. Quanto maior for o valor de Ka, mais forte será esse ácido. Mas vale a pena você assistir o vídeo aqui do canal que fala especificamente de força de ácidos, e eu vou deixar o link na descrição. O HCN em água não é totalmente desprotonado. A formação de íons H₃O⁺ é parcial, ou seja, não ocorre para todas as moléculas que estão em solução. Então, vamos representar essa reação de desprotonação com uma seta de ida e volta, representando o equilíbrio da reação. Vai haver a formação de uma pequena porção de íons cianeto, que é sua base conjugada, e também a mesma quantidade de íons H₃O⁺. O Ka do ácido cianídrico é bem pequeno. Isso significa que sua desprotonação é bem baixa e ele é um ácido bastante fraco. Como se trata de um equilíbrio, podemos construir a equação de Ka em função das concentrações de todos os componentes da reação. Nesse caso, Ka de HCN é igual à concentração de CN menos, que é sua base conjugada, vezes a concentração de H₃O⁺, tudo isso dividido pela concentração de HCN. A concentração da água nós não representamos por se tratar de um solvente e consideramos sua concentração igual a 1. Para a base fraca, vamos usar como exemplo a amônia. O NH₃, quando colocado em água, vai gerar os íons NH₄⁺, o íon amônio, e os íons OH⁻, ou hidroxila. Nesse caso, também temos uma reação que ocorre de forma parcial. Há um equilíbrio reacional. Isso significa que no equilíbrio ainda restam moléculas de NH₃ que não sofreram protonação. Nem toda amônia que colocamos em água gera íons hidroxila. Por isso, chamamos a amônia de base fraca. Para a base, chamamos a constante de reação de constante de basicidade Kb. E no caso da amônia, ficará a concentração de íons amônio, vezes concentração de íons hidroxila, divididos pela concentração de NH₃. O Kb da amônia, que também é tabelado, é igual a 1,8 vezes 10⁻⁵. Agora, nem só de ácidos e bases vive a química inorgânica. Temos também os óxidos. E alguns óxidos têm a capacidade de, em água, gerar soluções com caráter ácido ou caráter básico. O CO₂, de óxido de carbono, quando entra em contato com a água, tem a capacidade de formar uma pequena quantidade de um ácido muito instável, chamado ácido carbônico. Por sua vez, o ácido carbônico, H₂CO₃, em água, pode se desprotonar e gerar o íon bicarbonato, ou hidrogenocarbonato, e íons H₃O+. Como o ácido carbônico tem dois hidrogênios, ele terá mais uma equação de desprotonação, que ocorre quando o íon hidrogênio-carbonato em água se desprotona e forma o íon carbonato, e um pouco mais de íons H₃O+. Como são duas desprotonações, teremos dois valores de Ka. O Ka₁, que é igual a 4,3 vezes 10⁻⁷, e o Ka₂, que é muito menor, e é igual a 5,6 vezes 10⁻¹⁰. O dióxido de carbono é, então, um exemplo de óxido ácido. Mas os óxidos também podem ser básicos, e vamos utilizar como exemplo o óxido de sódio. Quando colocado em água, ele gera íons Na⁺, e não só uma, mas duas hidroxilas, ou seja, forma NaOH, que é uma base forte. Na verdade, quem é responsável por essa força é o íon óxido. Quando em água, ele dá origem aos íons hidróxido e uma protonação completa. Dessa forma, vamos observar o comportamento de bases fortes para os óxidos dos elementos do grupo 1 e 2 na tabela periódica. Por exemplo, óxido de bário, óxido de cálcio, óxido de potássio. Nossa última função inorgânica diz respeito aos sais, e nem todo sal é considerado neutro. Alguns têm a capacidade de alterar o caráter da solução e deixá-la ácida ou básica. O sal neutro é, portanto, aquele que gera íons em solução que não são capazes de alterar seu pH. Um exemplo clássico é o cloreto de sódio NaCl. Quando colocado em água, gera íons Na⁺ e Cl⁻, que são provenientes de base e ácido forte, respectivamente. Não há produção de íons hidroxila ou H₃O⁺ que mudem o caráter da solução, e ela será neutra. Mas o sal também pode ser básico. Quando esse sal é colocado em solução, um desses íons interfere no pH de modo a deixá-la básica, ou seja, pH maior do que 7. Vamos usar como exemplo o NaCl, que é o cianeto de sódio. Quando em água, o NaCl produz os íons Na⁺, que tem caráter neutro, e o íon cianeto, que é proveniente de um ácido fraco, e, por consequência, é a base conjugada desse ácido fraco. Esse mesmo íon cianeto em água é capaz de se protonar e gerar o ácido cianídrico e íons hidroxila, deixando a solução básica. O quão básica ficará essa solução vai depender da força dessa base conjugada, seu Kb, que está relacionado ao Ka do ácido que originou. E quanto menor for o Ka do ácido, maior será o Kb da base conjugada. Quanto mais fraco o ácido, mais forte é a sua base conjugada. Como o ácido cianídrico é muito fraco, o íon CN- é uma base nem tão fraca assim. Teremos também a possibilidade do sal ser ácido, ou seja, quando colocado em água, ele é capaz de gerar uma solução com pH menor do que 7. O cloreto de amônio é um exemplo de sal ácido. Ele gera em águas íons NH4+, e Cl-. O Cl- é um íon neutro e não afetará o pH da solução. Mas o íon amônio é o ácido conjugado da base fraca amônia e é capaz de gerar íons hidrônio, H3O+, tornando a solução ácida. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, deixe o seu like, se inscreve no canal. Aproveita para ativar o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Um super beijo e até o próximo vídeo.